por causa da reforma protestante, claro que nós estamos aqui por causa do Senhor, mas a prova é o Senhor levantar homens para que essa reforma fosse possível. Se você não sabe muito a respeito, eu te aconselho a estudar um pouco a respeito da reforma, porque ela é muito importante, faz muita importância, ela tem muita importância nas nossas vidas. Então vamos lá, nós sabemos então que até, olha, eu quero já dizer que eu vou fazer vai ser muito sucinto, vai ser muito raso o estudo que eu vou falar aqui, porque tem muita coisa para ser contada, tem muita história para ser contada, então vai ser muito raso o que eu vou falar aqui hoje, tá? Raso mesmo. Então, se você quiser saber mais, depois a gente pode fazer um estudo sobre a reforma. O pastor Kleber vai ficar feliz da vida de fazer esse estudo com a gente. O pastor Kleber, o Diego, o Rafael, o Jorge, o Jean, o que mais? Quem está participando do grupo dos homens aqui? O Carlinho, o Peter, a gente pode fazer um estudo depois sobre o assunto. Nós sabemos então que até o dia de Pentecostes, a igreja, vamos dizer assim, a igreja do Senhor estava um tanto quanto escondida, lembra? Estava escondidinho lá e aí veio o dia do Pentecostes, então o Espírito Santo desceu sobre eles, e então Pedro com toda intrepidez foi e pregou o primeiro sermão da história da igreja primitiva. E muitas almas então foram convertidas naquele dia. Mas, o Evangelho estava restrito apenas ali naquela área de Jerusalém, mas o Senhor disse que era para eles pregarem onde? Até os confins da terra, não é isso? Todos os lugares. E aí então o Evangelho começou a se espalhar. No capítulo 9 de Atos, nós temos a conversão de Saulo, que veio a se tornar o maior evangelista da Bíblia, do Novo Testamento. Pregando o Evangelho por todo lugar, inclusive Roma, capital do Império Romano, plantou a igreja e preparou obreiros. Paulo, depois de Jesus, talvez, alguns discordam, mas a maioria concorda, depois de Jesus, Paulo, foi a figura mais importante do Novo Testamento. Sabemos então que nesse período começou a perseguição da igreja. Paulo era perseguidor da igreja, mas depois da conversão de Paulo, a igreja se expandiu ainda mais. E aí então iniciou-se ferrenhamente a perseguição da igreja. Ok? Então os crentes, eles eram escorraçados das suas casas, eles eram mortos a pauladas, eles eram presos, eles eram crucificados, eles eram colocados em fogueiras e eles eram queimados vivos, e eles eram jogados ainda nas arenas, para que fossem devorados pelos leões. A história diz que enrolavam-se ou amarravam nele pele de animais mortos com sangue, e jogavam na arena para os leões, para atrair os leões, o cheiro do sangue atraía os leões, e eles eram devorados vivos. Essa é a história da igreja. Mas, como a última palavra nunca é do homem, mas sempre de Deus, mesmo diante de tudo isso, a igreja não parou de crescer. Glórias a Deus por isso, por isso nós estamos aqui hoje. Não é? Então por três séculos, veja, três séculos a igreja foi duramente perseguida. Mas no final do século III, já no comecinho do quarto, teve um homem que era imperador de Roma, chamado Constantino. Constantino então teve uma visão, e ele viu a cruz e uma mensagem que ele venceria a batalha, que ele estava prestes a travar com os inimigos. Ele teve um sonho, e viu a cruz, e na cruz estava essa mensagem. Constantino então vai para a batalha, vence a batalha, e de perseguido, o cristianismo então agora passa a ser a religião oficial do Império Romano. Porque Constantino converteu-se, né, por causa daquilo, ele falou, olha, esse Deus dos crentes, eu tive uma visão, e ele falou comigo, e ele falou que eu ia vencer a batalha, e eu venci. Agora, portanto, a religião oficial de Roma, é o cristianismo. Adivinha o que aconteceu? O cristianismo então, começou a crescer, pessoas começaram a chegar à igreja, e aí agora não se trata mais de conversão, mas de conveniência. Pessoas então se achegaram à igreja, por quê? Para que eles obtivessem o favor dos nobres, e o favor do imperador, eles tinham que se converter ao cristianismo. Então, todo mundo virou crente. Parece até que nós estamos em 2022. Né? Só não se levantou um Constantino ainda, mas daqui a pouco levanta. Para falar que Deus falou com ele, que ia vencer a batalha e tudo mais, e aí vai se tornar a religião oficial do mundo. Não, isso não vai acontecer, a gente sabe disso. Né? Então, conveniência, ou o cristianismo de conveniência, passou a ser inserido na igreja. O problema, é que agora ser cristão, se tornou status. E muitas pessoas vieram para a igreja, com seus costumes pagãos, de fazer oferendas aos deuses, de prostituição cultural, aquela coisa toda. Seus rituais religiosos, seus misticismos, e então as heresias começaram a se infiltrar ainda mais, dentro da igreja. Por volta do ano 600, dá início então ao papado. O papado da igreja romana, começou por volta do ano 600. E com ele, a decadência do Evangelho. E eu vou explicar porquê. Porque os cultos a ex-culturas, cultos a ex-culturas, culto aos mortos, o purgatório, as indulgências, começaram a fazer parte do culto cristão. Foram por esses motivos, que surgiram alguns concílios, na história da igreja. O primeiro deles, por exemplo, foi o concílio de Nicea. Onde a santidade de Cristo, foi, finalmente, explicada, e aceita, pela igreja. Esses concílios, gente, eram para rebater heresias. Havia, havia heresia, ó, Cristo não é santo. Cristo não é Deus. Então, vamos lá, vamos fazer um concílio, vamos discutir. Reúne aí os bispos da igreja, reúne todo mundo aí, e vamos discutir a respeito. E aí, patiço e o martelo, selava lá o papel, e aí, está decidido, é isso. Depois, teve o concílio de Constantinopla. Cristo é Deus, mas Cristo também é homem. Está bom? Está bom. Bateu lá o selo. Cristo é divino, mas também é humano. Aí veio o concílio de Calcedônia. E por último, o concílio de Cártago, que é considerado, uma das brigas mais ferrenhas, porque havia um homem, chamado Pelágio. Inclusive hoje, inclusive hoje, muitas igrejas evangélicas, estão trazendo de volta, o pelagianismo. E eu vou explicar o que é. Pelágio, ele ensinava, que a queda de Adão, não teve consequência nenhuma em nós. Ou seja, que nós, somos como Adão, antes da queda. E não, herdeiros do pecado de Adão, depois da queda. Ou seja, se nós formos como Adão, ou somos como Adão, antes da queda, nós escolhemos, obedecer ou não a Deus, ou aceitar ou não, o que Deus quer de nós. Esse ensino então, diz que nós, é que estamos no controle. Surgiu então um homem, chamado, Agostinho de Ipona, achei que você ia falar para o Zé Kleber, você estava na ponta da língua, surgiu então um homem, chamado Agostinho de Ipona, que rebate essa ideia, e diz, não, a salvação, não depende do homem, é única, e exclusivamente, pela graça de Deus. O homem não escolhe a Deus, Deus é que escolhe o homem. O homem nada pode fazer, para merecer a salvação, é pela graça, mediante a fé. O homem não é salvo pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, na cruz do Calvário. Bateu-se o selo, então a história continua. Então vocês estão vendo que não é de hoje. Então, vem esse homem, e agora eu quero chegar aqui na época da reforma, chamado Martinho Lutero. Quando se fala em reforma protestante, não tem como não falar de Martinho Lutero. Graças a Deus pela vida dele. Amém? Ele foi quem o Senhor usou, para esse feito histórico na igreja. Mas antes dele, existiram outros pré-reformadores, que já arrebatiam essa ideia. John Toller, John Wycliffe, John Huss, William Tyndale. William Tyndale, inclusive, foi o primeiro homem, que se levantou para traduzir a Bíblia para o inglês. E ele foi morto, por causa disso. Mas os seus discípulos, ou seus estudiosos, que estavam com ele, continuaram, e por isso, está aqui. Glórias a Deus por esses homens. Mas foi com Martinho Lutero, que realmente a coisa se expandiu. Martinho Lutero, então, era alemão. Martinho Lutero, era um monge agostiniano, católico, muito devoto, e muito estudioso. Em determinado momento da sua vida, dizem alguns historiadores, que Lutero era tão devoto, Lutero era tão estudioso, Lutero, ele chegava a se flagelar, ele se batia, por causa dos seus pecados. Diz a história que Lutero se confessava duas vezes por dia. Chegou uma hora que, o bispo que estava ouvindo, falou assim, Lutero, faz o seguinte, vai para casa, a hora que você pecar de verdade, você vota, porque eu não aguento mais ouvir você aqui. Esse era Lutero. Mas, em determinado período da sua vida, trabalhado no Espírito Santo, claro, ele começou, então, a estudar mais a fundo as Escrituras, principalmente a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nesse período, então, o catolicismo, que era uma religião mundial, muito poderosa, com muita influência, inclusive política, resolveu, através de um decreto, assinado pelo Papa Leão X, que os fiéis, teriam condições, de comprar, a sua salvação, chamado das, isso é que é chamado de indulgência. Ok? Os fiéis, então, poderiam comprar o perdão, pelos seus pecados, inclusive, daqueles que já morreram. Quanto mais você paga, mais salvação você ganha. Sabe sua avó, seu avô, que morreram pagão? Então, se você pagar um pouquinho mais, nós damos um jeito na salvação desse também. Nós somos bons aqui. Essa indulgência, era um documento, assinado pelo Papa, que dava isenção de pecados, gente. Isenção de pecados. Que em alguns casos, garantia, inclusive, a salvação daqueles que já haviam morrido, como eu disse. E porquê que isso aconteceu? Principalmente, porque naquele tempo, o templo, a Basílica de Roma, estava sendo construída. E eles precisavam, adivinha do quê? Din, din. Vocês dizem, din, din. Vocês já foram na Basílica de Roma? É a coisa mais linda, extraordinária. E rica. E rica. E rica. Vendo tudo isso, e não concordando mais com isso, depois de analisar minuciosamente as escrituras, o monge Martinho Lutero, analisando então, se depara com Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Então, acontece uma conversão genuína. Lutero, então, escreveu e pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas famosas 95 teses. Onde ele chamava os alunos, os religiosos da época, para um debate, acerca da prática, da igreja católica. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Por que no dia 31? Vocês sabem? Não? Curiosamente, dia 1º de novembro, é comemorado o quê mundialmente? Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos. A igreja, nessa época, era o Facebook da atualidade. Tudo que você queria saber, estava no mural da igreja. As notícias políticas, os decretos, estavam no mural da igreja. Os fiéis iam para a igreja, liam as notícias, era a imprensa da época. Eles liam a notícia, então, eles ficavam informados do que estava acontecendo. Lutero, usado pelo Espírito Santo, falou assim, olha, eu vou pregar dia 31, porque dia 1º é dia de Todos os Santos. Adivinha o que acontece dia 1º? Todo mundo vai para a igreja. Todo mundo vai na igreja. Então, eles vão se deparar com essas 95 teses. Então, o povo ia lá e lia. Irmãos, isso foi um resumo muito breve e raso, como eu disse. Mas é muito interessante, se você quiser ir ler mais a fundo. Nós precisamos entender e saber que para que nós pudéssemos estar aqui hoje, graças a Deus, pela cruz de Cristo e pelo sangue de Cristo derramado. porque foi por causa desse sangue que nós somos salvos. Mas, depois de Cristo, muitos homens, não foram um, nem dois, nem dez, nem cem e nem mil. Foram milhares de homens e mulheres que derramaram sangue para que hoje nós pudéssemos estar aqui livremente adorando ao nosso Deus. muito sangue foi derramado. Vamos agora, então, discutir as 95 teses de Martinho Lutero, uma por uma. Não, brincadeira. Vamos lá. Mas, nós sabemos que um pouco mais tarde, Martin Busser, João Calvino, dentre outros, baseados nessas 95 teses, surgiram, então, com as cinco solas da reforma protestante. Como uma maneira de sintetizar essas 95 teses, eles estudaram isso a fundo e falaram, olha, vamos vir com essas cinco solas aqui, com essas cinco definições, para que nós possamos ensinar a igreja em cima disso. Essas cinco solas, claro que são palavras originárias do latim, são sola scriptura, sola fide, somente a graça, sola fide, solos cristos, só lhe deu glória. Amém? Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solos cristos, só lhe deu glória. Sola scriptura, somente as escrituras. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja, a igreja ensinava e ditava a regra de fé dos seus membros. Os membros da igreja, eles não eram permitidos ler a Bíblia, a Bíblia era restrita ao ministro, ao bispo, ao papa. O crente na época, o frequentador de igreja não tinha acesso à Bíblia, ou seja, o que a pessoa que estava ali pregando falava era a lei. E ainda teve uma época que o papa quis que fosse adicionado às escrituras o que ele achava a respeito de algumas coisas. Por isso, sola escritura. Lutero então rebateu isso dizendo que não, somente as escrituras são regras de prática e fé para o crente. Somente as escrituras são palavra de Deus. Porque o cânon das escrituras já estava fechado há muito tempo atrás. E as pessoas estavam querendo adicionar coisas às escrituras. Palavras de homens, palavras não inspiradas. Então, Lutero diz que não, somente as escrituras. Isso quer dizer que devemos desconsiderar grandes homens e mulheres na história que Deus usou para desenvolver estudo, para interpretar e ensinar teologia? Claro que não. Claro que não. Sola a escritura quer dizer que a Bíblia sagrada, a palavra do Senhor é, deve ser a base para todas essas outras coisas. Para todas essas outras coisas. Não que eu ou você ou alguém acha que é, mas o que a Escritura diz. Irmãos, nós devemos ser guiados não pela cultura, não pelos costumes, pelas experiências ou pelos achismos. Nós precisamos ser guiados pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Ela é nossa regra de fé e prática. Segundo Sola, Sola Fide, somente a fé. Romanos, capítulo 5, versos 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pois, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Em paralelo com o que foi dito lá acima, não é através da compra de indulgências, não é através de penitências, não é através de promessas ou sacrifício que nós obteremos salvação ou favor de Deus, mas sim pela fé. Pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A doutrina da justificação, irmãos, já estudamos sobre isso, a doutrina da justificação que é ensinada em Romanos dos capítulos 3 a 5 precisa ser melhor entendida, porque parece que os homens ou mulheres acham ou se acham que são justos, mas pela sua própria justiça, a palavra de Deus diz que não há um justo sequer, todos estão destituídos da glória de Deus, mas por Cristo, por causa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela fé, eu sou justificado perante Deus, a justiça de Cristo está sobre mim, não é pela minha justiça, mas é pela justiça de Cristo que foi colocada sobre mim. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados, isso não quer dizer que nós somos bons, isso quer dizer que por causa de Cristo nós somos considerados não mais culpados do nosso pecado, mas justos, justos pela fé. por causa da fé em Jesus, somos considerados justos perante Deus. Ele, somente Ele, é o nosso mediador. Sola gratia, somente a graça, Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Como eu já disse antes, as indulgências vendidas pela igreja e as confissões aos padres, aos bispos, eram garantia de perdão, de pecado e de salvação. Lutero então rebate essa prática dizendo e citando a palavra do Senhor, somente pela graça de Deus que podemos ser salvos. Nada, se não a graça demonstrada na morte do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, pode trazer salvação ao homem. Isso rebate também aquela crença de que podemos fazer algo para merecer salvação. se fizermos boas obras, se formos honestos, se ajudarmos os pobres, os necessitados, então estaremos nós quando morrermos num lugar melhor. Já ouviu isso? Inclusive dentro da igreja evangélica. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. Daí então seremos dignos de salvação. Isso é importante? Essas coisas são importantes? Claro que são. São muito importantes inclusive. Mas essas coisas não são a causa da nossa salvação, mas o resultado dela. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Nós não a praticamos para sermos salvos. Irmãos, nada que fazemos de bom, você pode até achar que você é bom, mas você não é não. Eu não sou não. Tudo que nós fazemos de bom é o próprio Deus atuando em nós. É o próprio Espírito Santo de Deus atuando em nós. Porque se não for Ele atuando em nós, tudo que nós fazemos de bom, nós fazemos para receber cumprimentos, tapinha nas costas, reconhecimento. E o reconhecimento aqui não é nosso, reconhecimento como diz, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Não é nosso. Se não tivermos essa consciência muito clara, a glória não será de Deus, a glória será nossa, correto? Certo? Porque nós somos assim, o ser humano é assim, o ser humano quer glória para si, nós queremos glória para nós mesmos, então nós precisamos tomar cuidado com isso, Deus nos salva de graça, pela graça, é Ele quem nos dá o arrependimento, é Ele quem imputa em nós a fé e a obediência pela obra sobrenatural do Espírito Santo, nós já conversamos sobre isso estudando Efésios, lembram-se? Fé e obediência vem a nós pela obra sobrenatural do Espírito Santo, é impossível para nós termos fé e obedecermos a Deus se não for o Espírito Santo atuando em nós, e aí vem o próximo, solos Cristos, somente Cristo, esse somente gente, define suficiência, define exclusividade, e aqui nesse caso a exclusividade de Cristo no processo da salvação do homem, Deus Ele nos prometeu salvação através da aliança da redenção feita em Seu Filho, amém? Por isso somos salvos, por intermédio de Cristo, por meio de Cristo, por causa Dele, por isso somos salvos, o Senhor Jesus diz acerca de Si mesmo, Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, João 14, 6, isso é o Senhor Jesus falando acerca Dele mesmo, Ele está declarando Eu sou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe santos, não existe sacrifício, não existe ritual, nada, nada pode nos aproximar de Deus, se não somente o nosso Senhor Jesus, porque Ele é Santo, nós não somos, santos, não no sentido de santidade que a igreja pregava, santo para nós, nós entendemos santos, quando a Bíblia diz que nós somos santos, quer dizer que nós somos separados para Deus, separados para Deus, somos salvos, portanto, santos, não existe um ou outro melhor do que alguém, ninguém aqui é melhor que ninguém, ninguém aqui pode fazer milagre, a não ser pelo nome de Cristo, não existe milagre no nome de ninguém mais, a não ser no nome de Cristo, esse é o problema dos santos, ou a imagem e adoração às esculturas, essas pessoas, elas adoram as imagens, adoram as esculturas, porque elas dizem que receberam uma graça de Deus, através desses representantes, enquanto a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, Jesus Cristo, não podemos nos chegar a Deus a não ser que Ele próprio se revele a nós, não podemos nos achegar a Deus a não ser por Cristo que morreu em nosso lugar, o Cordeiro Imaculado, você e eu não precisamos de nenhum outro advogado perante Deus, aliás, não existe nenhum outro advogado perante Deus, nem testemunha, nenhum outro intercessor, Jesus Cristo é o único, 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, ao qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, Romanos 3, Romanos capítulo 3 verso 10 a 12, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, a não ser Cristo Jesus, Atos capítulo 4, verso 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, somente Cristo é mediador entre Deus e os homens, é pelo sacrifício de Cristo, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário que somos salvos, somente Cristo, não tem São Pedro, São Paulo, são o que você quiser, é somente Cristo, somente Cristo, e por último, o último solo, soli deu glória, somente Deus a glória, todas essas coisas devem culminar nesse último, soli deu glória, a igreja romana ensinava que deveria existir uma devoção aos homens e aos santos, de que de certa forma poderiam intervir, ou, é, intervir e fazer algo a seu respeito perante Deus, não é isso? isso chegava ainda e chega ao ponto de adoração a esses homens e mulheres considerados santos, e santos entre aspas, vocês entendem o que eu estou dizendo, essas pessoas não são mais santos que ninguém, elas podem até ter tido uma vida mais regrada, elas podem ter tido uma vida mais sacrificial do que nós temos, mas santidade, segundo a palavra de Deus, eles não são mais santos que nós, eles não são mais santos que nós, a Bíblia nos ensina que a glória é somente de Deus, porque somente Ele é bom, somente Deus é bom, em Marcos capítulo 10, 18, Jesus dizendo, respondendo na verdade a uma, numa conversa Ele diz, porquê me chama bom? ninguém é bom a não ser um que é Deus, Jesus de certa forma está falando, quer dizer que você está me reconhecendo? Porquê você está me chamando de bom? Bom mestre, não foi isso que disseram para Ele? Bom mestre, Deus está dizendo, porquê que você me chama bom? Se você não reconhece quem eu sou? Ou, Jesus está dizendo, você está me chamando bom porquê? Você sabe quem eu sou? não tem um sequer, a não ser Deus, a Bíblia também nos diz que somente Deus é santo, nesse sentido de santidade agora, que eles estavam pregando, Apocalipse 15, capítulo 15, verso 4, quem não te temerá ao Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo, todas as nações virão a tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos, só o Senhor é santo, somente Deus é legislador, Tiago, capítulo 4, verso 12, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Somente um legislador, há somente um Deus que é imortal, 1 Timóteo 6,16 o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a Ele sejam honra e poder para todos sempre, amém. 6,16 Somente Deus está e é sobre todos, Efésios capítulo 4, verso 6, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, um só Deus, somente Deus merece toda adoração, o Senhor Jesus Lucas capítulo 4, verso 8, citando Deuteronômio 6,13 está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a Ele preste culto, só a Ele preste culto, irmãos, essas cinco solas precisam estar muito bem entendidas na nossa mente, glórias somente a Deus, Cristo é o único mediador, não há outro meio, não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos, não existe outra fé, a não ser a fé que é depositada em nós pelo Espírito Santo de Deus, não existe nada que possamos fazer para merecer salvação, é pela graça somente, e a única regra de fé e prática que nós temos disponível, sem inventar, sem colocar nem tirar, é a palavra do Senhor, somente as Escrituras, nós precisamos ter isso em mente, devemos sempre, sempre, sempre dar glórias a Deus, porque somos salvos através de Cristo Jesus, irmãos, por mais que nós passamos por momentos difíceis, por mais que nós desanimemos com as pessoas, com as circunstâncias, com o que acontece ao nosso redor, primeiro nós devemos dar glórias a Deus, porque somos salvos, e não importa o que nós passamos aqui, aqui é por um curto período de tempo, quando Ele voltar, quando nosso Senhor voltar, Ele vai nos levar com Ele, e todas essas coisas cessarão, o nosso papel aqui não é murmurar, apesar de fazermos isso muito, nosso papel aqui é de adorar, o papel da igreja, o papel principal da igreja não é fazer boa obra para a comunidade, o papel principal da igreja é pregar o Evangelho para a comunidade, a boa obra é consequência, ajuda aos necessitados é consequência, nós não podemos dar o que eles querem, nós precisamos dar o que eles precisam, eles precisam do Evangelho, eles precisam da salvação, nós não podemos perder isso de vista, somente a Palavra de Deus é o padrão a ser seguido, não existe nenhum outro livro, não existe vídeo no Youtube, não existe coach, não existe ninguém, absolutamente ninguém e nada que pode substituir a Palavra de Deus nas nossas vidas, o pastor não substitui a Palavra de Deus na sua vida, você ouve o pastor pregar a Palavra de Deus, agora eu louvo a Deus por esse púlpito, você ouve, você rumina, eu espero que você rumine o que você ouve durante a semana, o que você reflita a respeito, mas você precisa ter o seu momento com a Palavra de Deus e principalmente com o Deus da Palavra, você precisa ter o seu momento, tudo o que fizermos irmãos, tudo o que pensarmos, tudo o que cantarmos, tudo o que orarmos, deve ser para a glória de Deus, somente a Ele a glória, só lhe deu glória, quando nós pensamos assim, sabe essas coisinhas que irritam a gente? Sabe essas coisinhas que tiram a gente do sério? Quando nós pensamos assim, quando nós trazemos isso à nossa memória, isso fica secundário, quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, justo, imaculado, sem pecado, sem culpa, se entregando na cruz pelos nossos pecados, nós não vamos querer nos justificar perante os homens, porque isso é que nós queremos muitas vezes, nos justificar ou justificar os nossos erros, mas quando nós pensamos no que Cristo fez, nós não buscamos justificação e nem aceitação do homem, porque nós já fomos aceitos, nós já fomos aceitos, quando nós pensamos no poder da graça de Deus, quando nós pensamos na grandeza do amor de Deus por nós, pense em quem você era, pense em quem você era, pense no que Ele te transformou, eu penso em quem eu sou hoje, e é bem verdade que muitas vezes parece que o velho homem, a velha mulher quer vir à tona, nós precisamos orar, precisamos pensar nesse respeito, quando pensarmos nessas coisas irmãos, quando nós quisermos começar a reclamar, vamos pensar em todas essas coisas que nós discutimos aqui hoje, pense na história, pense não só na história da igreja, pense na sua história, eu penso na minha história, por onde você tem passado, onde Deus tem te levado, onde Ele não tem te levado e você tem ido a si mesmo? Onde Deus tem nos levado? O primeiro lugar que Deus nos leva é joelho no chão, o primeiro lugar que Ele nos leva é joelho no chão, porque Ele quer adoração, Ele quer adoração, quando você se lembra que você precisa, o primeiro lugar onde você precisa estar de joelho no chão, aí você olha para cima e lembra da cruz, é para lá que você tem que olhar, não é para o que está acontecendo, não é para o que está ruim, mas é pelo que Ele fez na cruz do Calvário, quando nós pensamos que eu acho que eu posso fazer algo, precisamos lembrar que nós somos inúteis, é Ele quem faz todas as coisas, Ele quem faz todas as coisas, algumas coisas nós temos e devemos de fazer, mas no final das contas, Ele é soberano, e Ele é o Todo Poderoso, falando a esse respeito, daqui a pouco, daqui a algumas horas vamos ter o resultado das eleições no Brasil, independente do resultado, eu quero te dizer que Deus continua no controle, Ele continua no controle, se for para o candidato que você quer ou não, Ele continua no controle, nós queremos o bem da nossa nação, correto? Nós queremos o bem dos nossos familiares que lá estão, então ao vez de ficar brigando por político, por que nós não pregamos o evangelho para eles? Eu gostaria que todo crente, eu gostaria que, não, não precisa todos, eu gostaria que um terço dos crentes que ficam brigando na internet por causa de política pregar seu evangelho com o mesmo afinco que eles fazem para defender esse ou aquele outro. Nós devíamos ficar envergonhados, nós fazemos passeata para político, nós brigamos por político, mas nós não falamos de Jesus, nós devíamos ficar envergonhados, isso é motivo de vergonha para o crente, e eu não estou dizendo que você não tem que lutar pelos seus ideais, por aquilo que você acredita, não é isso, o que eu estou dizendo é, ou melhor, vamos refletir, as coisas que nós falamos, que nós postamos, que nós brigamos, refletem a fé que nós professamos, se refletir, amém, então você está pregando o evangelho, se não, é por isso que nós brincamos que existe tanto crente repelente, conhece o crente repelente? É aquele que ninguém quer chegar perto, tão chato que é, que fala tudo, reclama de tudo, menos o evangelho, e aí tem o crente repelente também, que é aquele que fala, 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 mas não vive, não vive, não vive, simples assim, então ao lembrarmos da história e desses homens que se entregaram, que morreram, que morreram não, que foram mortos, você morreu é uma coisa, você é morto é outra coisa, eles não morreram, a maioria deles não morreram de causas naturais, eles foram mortos, eles foram entregues, por causa da fé que eles professavam, se um juiz de direito entrasse por essas portas hoje, viesse aqui nesse púlpito, olhasse para a congregação e dissesse assim, você que vive o que você professa, está preso, será que ele levaria alguém ao germado daqui hoje? Não, ou será que ele ia abrir a porta e falar vai, pode sair todo mundo? Qual seria o resultado dessa batida policial? Será que se ele entrasse aqui, viesse ao púlpito, dois guarda-roupas lá naquela porta, armado, até os dentes, e ele virasse e falasse assim, só sai daqui hoje quem não é crente. Qual seria o resultado? irmãos, isso é para a gente refletir, é para a gente pensar. Nesse momento histórico da igreja, tudo o que esses homens passaram, tudo o que esses homens fizeram, tudo o que eles viveram, claro, debaixo da graça de Deus, segundo a mão de Deus, segundo a vontade de Deus, mas para que nós pudéssemos estar aqui hoje, adorando, livremente, cheio de instrumento, cheio de cadeira, cheio de aquecedor, cheio de coisa boa que Deus deu para a gente desfrutar, por causa deles, por causa deles, amém? Vamos orar, vamos ficar em pé? Pai Santo, neste momento nós queremos nos curvar diante diante do teu poder e diante da tua majestade, só lhe deu glória, somente ao Senhor, toda a glória nos céus, na terra e debaixo da terra. Obrigado por Cristo, somente Cristo, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Obrigado pela fé que o Senhor mesmo colocou em nós, obrigado pela graça derramada nas nossas vidas, obrigado pelas escrituras sagradas que falam ao nosso coração, a nossa mente e ao nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, que possamos desviar os olhos das coisas que tem nos tirado de perto de Ti, que sejam as circunstâncias, que sejam as companhias, que sejam as amizades, que sejam os 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 infortúnios dessa vida, que possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que possamos colocar toda a nossa confiança naquele que é o único e fiel, que possamos nos derramar diante do Senhor em oração e em adoração por quem Tu és nas nossas vidas. O Senhor é o nosso Salvador, não existe outro nome, não existe outro nome mais poderoso que o Seu Senhor Jesus, o Senhor é o Todo Poderoso, o Senhor não venceu somente os pecados, o Senhor não venceu as doenças, o Senhor venceu a morte, o Senhor está vivo, o Senhor se entregou, o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e a Tua palavra diz que por causa disso, nós que estávamos mortos nos nossos pecados, somos ressurretos com Cristo. Pai, nós Te adoramos essa noite, Pai, tantas coisas temos passado, tantas coisas têm nos afligido, mas que em nome de Jesus, possamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Pai, trabalha em nós, para que o Senhor possa trabalhar através de nós. Senhor, transforma as nossas vidas, para sermos canais de transformação em outras vidas. Pai, fala conosco, para que possamos falar ao Seu respeito de maneira digna e reta. Pai, nós Te adoramos essa noite como igreja de Cristo aqui na terra. Nós louvamos ao Senhor, nós nos entregamos diante do Senhor. As nossas mazelas, as nossas falhas, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos pelas vezes que esmorecemos na fé, perdoa-nos pelas vezes que te envergonhamos com as nossas atitudes, perdoa pelas vezes que não fazemos aquilo que o Senhor chamou para fazer, perdoa pelas vezes que fazemos sem vontade de fazer. Pai Santo, nós como igreja, aqui em Carintal, nós clamamos pela tua misericórdia nas nossas vidas, nas vidas dos irmãos, dos amigos que estão assistindo agora o culto online, na vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos e irmãs, em especial no Brasil, momento. Tem misericórdia do teu povo, Senhor Deus. Tem misericórdia do seu povo. É no nome santo do nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos e te adoramos, Senhor Deus. Amém. Amém. Nós vamos cantar juntos.